Bom, vamos à Brasília, Elivaldo, com o Délio Rocha. A gente tem dois assuntos com o Délio, mas eu queria começar sobre o assunto mais recente, Délio, que foi a decisão do Supremo ontem, por sete votos a três, em fazer modificações na análise de processos, e muitos deles relacionados à Operação Lava Jato, um deles que pode, inclusive, beneficiar o ex-presidente Lula, que está preso, e que pode esperar o resultado desse julgamento para a próxima semana. Tivemos uma ausência no plenário do Supremo ontem, do ministro Marco Aurélio, mas agora o Supremo vai decidir na próxima semana se essa decisão de ontem, que é de permitir que os delatores se manifestem após os delatados, ou melhor, se manifestem antes dos delatados, os delatados por último, que se isso vai prevalecer só a partir de agora ou se tem efeito retroativo. Délio Rocha, bom dia. Nádio Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos que nos acompanham pelo Notícia da Manhã. Essa decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal foi interpretada como uma derrota para a Operação Lava Jato. A decisão partiu de um caso específico envolvendo um ex-gerente da Petrobras, mas este caso, Nádia, pode ser utilizado como referência, pode formar uma jurisprudência no Supremo e beneficiar muitos condenados na Operação Lava Jato, incluindo, como você disse, o ex-presidente Lula. Nesta decisão do STF, prevaleceu o entendimento de que a figura do delator, que foi muito utilizada nos processos da Lava Jato, teria um papel semelhante ao do Ministério Público. E, neste caso, teria, então, o papel de acusar o réu delatado. Sendo assim, Nádia, conforme o entendimento do STF, deve ser respeitado o princípio, e em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa, então, a avaliação dos ministros do STF é que o réu delatado deve ser sempre o último a ser ouvido no processo, e não antes ou ao mesmo tempo que o delatou, como aconteceu em pelo menos 32 julgamentos no âmbito da Operação Lava Jato. Sendo assim, Nádia, essa decisão aí abre a possibilidade para livrar, para beneficiar muitos condenados no âmbito da Operação Lava Jato, incluindo, como a gente disse, o ex-presidente Lula. Só que, no caso de Lula, Nádia, não faria referência aí ao triplex do Guarujá. Ele poderia ser beneficiado no caso do sítio de Atibaia. Mas aí, a definição, o alcance dessa medida, como você também mencionou, só vai ficar para a próxima semana, na quarta-feira, quando o STF se reúne novamente, e aí vai fazer a modulação deste caso, Nádia. Tá certo, Délio. E, na próxima semana, a gente aguarda a finalização, então, desse julgamento para decidir as próximas fases aí e os beneficiados, se o presidente Lula pode ser um deles. Délio, o pacote anticrime vem sendo discutido por um grupo de trabalho aí na Câmara dos Deputados, que é presidido pela deputada piauiense Margarete Coelho do Progressistas, mas até que ponto esse grupo avança antes dessa discussão chegar em plenário? O texto original já foi modificado, que tinha sugestões do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, tinha sugestões do ministro da Justiça, Sérgio Moro, o grupo já mexeu em algumas coisas, inclusive a prisão depois de condenação em segunda instância. Mas quanto chega para a votação em plenário, Délio? Nádia, esse texto deve chegar ao plenário no início de outubro. O grupo de trabalho que analisa o pacote anticrime já está finalizando as discussões em torno desta matéria. Muitas alterações já foram feitas. A deputada Margarete Coelho, com quem eu conversei ontem, disse que o resultado deste grupo de trabalho é muito positivo. E ela também comentou, Nádia, que os pontos mais polêmicos da matéria já foram debatidos. Vamos ouvir um trecho do que falou a deputada Margarete Coelho. Aqueles temas que eu diria que são mais árduos, mais difíceis, como excludente de licitude, plea bargain, a questão da chamada licença para matar, a questão da prisão em segunda instância, esses temas que eram mais árduos e são mais árduos, eles já foram votados no grupo. Agora nós vamos encaminhar para o presidente da mesa, deputado Rodrigo Maia, e ele deverá destinar ou para uma comissão, uma comissão especial, ou diretamente para o plenário. Então a expectativa é essa. Estou muito satisfeita com o trabalho do grupo. A despeito de algumas incompreensões, eu também consigo compreendê-las, porque os temas são muito técnicos, são muito jurídicos, e muitas vezes o senso comum não alcança. Mas nós temos que ter responsabilidade com o nosso sistema de persecução penal. Nádia, a deputada Margarete Coelho disse que essa proposta pode trazer muitas contribuições, mas que isoladamente ela não vai solucionar os problemas todos da segurança pública no Brasil. Vamos ouvir o que ela disse sobre isso. Não é com esse projeto de lei que nós vamos resolver o problema da insegurança. Insegurança é políticas públicas. Nós precisamos colocar em prática o Plano Nacional de Segurança Pública, o Sistema Único de Segurança Pública, que já foram votados por essa casa e que está postos à disposição para que o Ministério de Justiça coloque em prática esses dois instrumentos de políticas públicas de segurança pública. Na próxima terça-feira, Nádia, o grupo de trabalho que analisa esse pacote anticrime volta a se reunir para fazer as discussões finais. Restam apenas 30 itens a serem analisados. Depois disso, o projeto vai ser enviado, como disse a deputada, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E ontem, Rodrigo Maia disse que deve enviar esse texto ao plenário, ainda na próxima semana. Portanto, no início de outubro, a gente já deve ter aí os primeiros debates no plenário em torno desta matéria. E segundo o Rodrigo Maia, ele acredita, Nádia, que pelo menos 60% do texto original, da proposta original do governo, devem ser aprovados no plenário da casa. Então está aí, Nádia, muitas discussões pela frente. A gente vai ficar aqui acompanhando esse debate. Nádia. Obrigada, Adélio. Bom final de semana para você. Até segunda. E, Elivaldo, um dos assuntos também de destaque na mídia nacional que vem lá de Brasília foram as declarações do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que antecedeu Raquel Dodd na PGR e que diz num livro de memórias, gravou um áudio contando isso também, os meios de comunicação já divulgaram, que em 2017, depois de ter a suspeição da filha dele, que era advogada e havia trabalhado para algumas empresas denunciadas na Operação Lava Jato e essa suspeição foi levantada pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes, ele ficou tão abalado com essa notícia, tão revoltado, não aceitava, que chegou aí armado para o Supremo Tribunal Federal e numa das salas, antes da sessão do Supremo, disse que iria disparar e matar o ministro Gilmar Mendes depois de cometer suicídio. Chegou a puxar a arma, mas disse que ao apontar a arma para o ministro Gilmar Mendes, o dedo travou, passou para a mão esquerda, travou também, ele disse que era um indício de que aquilo não podia acontecer, guardou a arma, chamou o assessor, disse que não estava passando bem e foi embora para casa. Já pensou essa tragédia? Nem pensava, ainda bem que o sobrenatural deve ter atuado aí para travar o dedo do ex-procurador-geral da República, mas é um fato, assim, revelador que vai mostrar bem como será o livro aí de memórias do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Genoa. Elevaldo, vamos à última de hoje? Nádia, eu recebi umas fotos dos moradores lá do município de Alvorada do Gurgueia, Nádia. É um município lá em pleno vale do Gurgueia, no sul do estado, o lugar onde tem mais água subterrânea, o maior lençol freático do Piauí, acho que do Brasil, um dos maiores do mundo. E lá o problema é falta d'água. Tem fotos? Falta água dos... Olha aí, aí uma manifestação dos moradores denunciando exatamente falta d'água lá na zona urbana, em bairros do município de Alvorada do Gurgueia. Não há o sistema adequado de abastecimento d'água. E no lugar onde tem um lençol freático enorme de água, um oceano de água potável no subsolo e não chega água nas casas. Segundo os moradores, a prefeitura teria já dado uma explicação lá do município que obras com recursos da Fundação Nacional de Saúde estão aí por concluir, causando aí um enorme prejuízo, sobretudo agora, nesse período que é considerado aí o mais quente do ano, de maiores dificuldades de abastecimento d'água, mesmo numa região onde a natureza proporciona tanta oferta de água potável de boa qualidade. Obrigada, Alivaldo. Bom final de semana. Para todos nós, Nádia. Até segunda aqui, né? Para todos nós. Até segunda aqui, né? E até mais tarde. Com certeza.